Nosso primeiro dia de ocupação foi no dia 18 de abril. Decidimos ocupar pelo seguinte. Primeiro, nós queremos uma área de recriação interna. Funcionários qualificados a uma função só. Regularizar a situação do RioCard, porque tem aluno que não está conseguindo fazer o RioCard por problemas no sistema. Abertura das salas de química e informática. Queremos também uma caixa d'água própria, porque a gente não tem caixa d'água própria. A gente faz divisão com a creche e com a igreja. Isso acaba quando falta água nos dois e a escola fica sem água também. Conserto do elevador. Nosso elevador está quebrado. Conserto dos ar-condicionados e manutenção. Iluminação. A escola é um pouco ruim de iluminação. Principalmente à noite, aqui do lado de fora, é tudo escuro. Eleição direta para diretor e diretora. Saída de emergência. Se a escola pegar fogo, qualquer... Deus me livre, o guarde pegar fogo um dia, a gente vai morrer todo mundo aqui dentro, porque não tem saída de emergência. A gente vai todos morrer. Eu estudo de tarde, entendeu? Eu fiquei sabendo da ocupação, no caso, de noite, porque eu tive que mudar por causa do trabalho. Houve uma organização antes, com o turmo da manhã, que eu fiquei sabendo, né? Para fazer a ocupação e tal, para reivindicar o nosso direito. E, mano, para lutar, né? Porque ficar parado, com o braço escurizado, com o olho fechado, eu não vou ajudar em nada, entendeu? Você vai ver a estrutura daqui não era nem para ser um colégio, na verdade, né? Daqui foi uma adaptação. Você vê a estrutura do colégio, não tem nada a ver, porque ela não tem uma quadra para a gente, direito. Assim, eu não gosto de ficar no bagulho, a gente tem várias grades, tá ligado? Eu me sinto no presídio, mano. E o nosso objetivo, para vocês que acham que a gente está aqui só para poder fazer bagunça, a gente está tentando lutar pelo futuro das pessoas que provavelmente serão nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos parentes mais novos do futuro. Nós não queremos para eles o que a gente é forçado a aceitar. Aqueles que estão tentando parar as ocupações, eu só lamento, porque se vocês estão tentando parar as ocupações, é porque vocês têm medo da gente. Vocês têm medo da voz que a gente está formando. E é uma voz coletiva, não é uma voz de um colégio só, é uma voz de um Estado inteiro. Eu estou participando desse movimento porque é justo, é uma união, todo mundo se unir para ter uma educação melhor, ter os seus direitos. E eu estou aqui, eu venho doando alimentos, doando o meu esforço também e o meu trabalho para continuar. Quando eu soube da ocupação, eu já vim também para ajudar mesmo. Tem grupo também no WhatsApp, grupo no Facebook, acho que todo mundo se uniu mesmo para um objetivo, para ter uma educação melhor. Temos um grupo no Facebook, uma página no Facebook, do Ocupa Caique, Barra Reverendo. Quem quiser pode entrar lá para curtir, para poder ver as coisas que estão acontecendo todos os dias, porque todos os dias estamos atualizando a página. Temos também grupos no WhatsApp, para a gente poder conversar, ter algumas comissões que a gente conversa. O Facebook e o WhatsApp é o meio de informação que a gente tem. Nós dividimos tudo, não por líderes, mas sim em coletivo. Nada é decidido por uma pessoa só. Nós temos assembleias, pelo menos duas vezes, três vezes por semana, dependendo do assunto, se for mais emergencial. E nesse coletivo nós decidimos entre segurança, alimentação, lazer, administração, limpeza. Não é uma coisa bagunçada como as pessoas pensam que é, pelo contrário, a gente é bem organizado. Não é bagunça, a gente se juntou, sentou todo mundo, fizemos um cronograma, todo dia a gente tem um. Para atividades de manhã, a gente começa, inicia às sete da manhã e termina às dez da noite. A gente fez várias comissões de vigilantes, que são os meninos de vez em quando que ficam, de vez em quando não, sempre que ficam na portaria. Fizemos comissão da cozinha, fizemos comissão de limpeza, de atividades, de comunicação, a gente fez comissões de tudo. No primeiro dia, quando a minha filha chegou em casa e me disse que ia ocupar a escola, dias antes eu já tinha questionado por que eles não tinham se organizado ainda para isso. Aí, 15 dias depois, ela chegou e me disse, na penúltima segunda-feira, e me disse, mãe, vamos ocupar a escola. Na hora eu fiquei com medo. Fiquei mesmo assim, preocupada, não foi nem medo, foi um tantão de preocupação, me senti tensa. E, por fim, eu decidi apoiar. Eu a trouxe aqui e, desde então, eu tenho frequentado a escola na medida do possível, porque eu trabalho. O que eu posso dizer sobre esse movimento, sobre a ocupação, é o que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado aqui. Gente, isso aqui não é baderna, isso aqui não é bagunça. E não é porque eu sou mãe de aluno, não. É porque eu tenho visto, eu estou perto, eu estou próxima, eu tenho acompanhado as discussões deles. E eles estão muito bem organizados. E o que é mais bonito, eles estão cuidando muito bem desse espaço. Está tudo muito limpo, está tudo muito organizado, as tarefas são muito bem divididas. Enfim, eu sou apoiadora, eu tenho, sempre que posso, como disse antes, preparar as refeições para almoço e jantar. Agora eu estou mais animada, porque eles começaram a receber umas doações. Já temos uns apoiadores na área didática. Gente, olha, eu acredito que todo mundo tem que apoiar o máximo que puder, porque, como eu disse antes, isso aqui não é bagunça. eles estão aqui brigando por educação de qualidade, eles estão aqui brigando pelo direito à escola, afinal de contas, é democracia, afinal de contas, esse espaço aqui é deles, afinal de contas, quem paga por tudo isso somos nós, pais, mães, cidadãos. Então, eu acho que é um direito de todo mundo. E se eles buscaram esse direito, eu acho bacana todo e qualquer apoio, ainda vai ser pouco. Nós não estamos aqui cada um por si e Deus por todos, como diz o ditado. Não, é tudo no coletivo mesmo. Cada um tenta se entender com o outro.